olá moçada do youtube eu sou Gerson Pinheiro esse aqui é o Cleano Alves nós somos proprietário do apiar abelha e mel o vídeo de hoje é uma transferência de uma abelha asapes aqui no cupim para o núcleo mas antes da gente começar o vídeo a gente quer que você deixe aquele like se inscreve no canal compartilha o nosso trabalho para mais gente vir conhecer o nosso canal né e que possa se inscrever também aí a gente vai dar início aqui a gente já tá com o fumegador ligado já já tá vendo aqui a gente vai dar início lá a gente vai ficar gravando vai deixar vocês vendo aí passo a passo vamos lá né vamos lá e começar os trabalhos a gente tá sem roupa hoje mas é porque a gente a gente vê que ela é um pouco pequena e a florada não pegou mas a gente pede que não faça isso a gente tá sem roupa porque vê mesmo que não corre nenhum tipo de risco entendeu e já me ferrou aqui ó vocês estão vendo aqui ó ó aí ó abelha na mão já me ferrou eu não tô gostando eu não tô gostando não eu gosto de abrir mas não ferrou não a gente é assim a gente não não pede para fazer isso né a gente tá sem roupa é porque tá sem a florada mas a gente se enganou a gente se enganou a gente tá vendo que ela tá querendo bater na gente praticamente vai dar certo mesmo assim a gente pede que vocês se inscrevam no nosso canal dê aquele like compartilhe o nosso trabalho e aí para mais gente vem conhecer né e quer uma curtida Zinho compartilhamento não custa nada né vamos lá a gente vai botar um pouco de fumaça aqui nela para deixar ela mais calma a gente vai botar um pouco de rap